Tem muitos lugares simpáticos e interessantes em São Paulo, e isso com certeza é um deles. Expo Shopping, um outlet, como a gente já conhece, com vários estandes, muitos produtos diferentes. Mas tem uma novidade que é fantástica, né, Francisca? Essa ninguém tem, ninguém vai bater. Praça do Mercado. Então o que vai ter aqui? Nossa, eu vou fazer a feirinha toda semana, próximo ao litoral, o que você acha? É na saída da imigrância, fica aqui no Jabaquara, no metrô São Judas, né? Saída perto da saída da imigrância. Então você que vai pro litoral, gente, você compra. Fruta da época, verdura fresquinha, congelada, produtos importados. Importados, fraldinha, tudo que você quiser. Frios, tudo que você quiser. Então você tá indo pra praia, não tem mais aquela loucura de fazer esse mercado. Você vem e passa direto aqui, não é demais? Vem cá, vamos andando. Enquanto você vai olhando aí, que eu tenho três precinhos ótimos pra dar pra você. E gostei da ideia, viu, Francisca? Gostou? Adorei, adorei. Você vê, ainda em fase de acabamento, né? Tá em fase de acabamento, exato. E você que quer um espaço legal, tem poucos espaços, hein? Aproveita. Olha, esse tênis bonitinho aqui vai sair R$16,50. Tá? Ele, ela não tá chorando por causa do tênis. É que tiraram o tênis do pé dela pra gravar. Tadinha, por isso que ela tá gritando. Vem cá, aqui tem mais coisa. Ela tá enlouquecida. Quer ver o que mais? Cacharreu de lã, sempre é bom a gente ter. Sempre é bom. Aí tá baratíssimo. R$5,30, qualquer uma. E pra terminar, essas camisetas bordadas aqui por R$7,50. Bonita, golinha alta, você vai ficar bem bonita. Vem cá comigo, Francis. Olha, é um espaço muito agradável. Não dá pra você perder. Ele fica aberto de terça a sexta das 10h às 20h. Sábado, domingo, feriado das 10h até 21h. Avenida Fagundes Filhos, 620 aqui no Jabaquara. Entra a Estação São Judas do Metrô e a saída da Imigrantes. Essa promoção desses preços é até sexta-feira. E conta a Praça do Mercado, eu não tenho o que dizer. E tem estacionamento. É bárbara, é muito legal. Vem comprar aí você, vem montar tua barraquinha aqui que você vai ficar rico, né?